Você não fez? É porque eu achei estranho, você falou que o dever tava fácil e aí não fez? Vamos corrigir agora. Agora, galerinha, remoto, espera só um segundinho, que agora a gente começou a ter aquela sacolinha da bebida, eu vou ver um por um colocando aqui. Riança, trouxe, não vai botar? Luiz, vai botar? Quero ver. Então, você deixa ali com você que eu vou mostrar essa sacola. João, trouxe? É só pra eu tirar minha dúvida, tá? Pode trazer. Pode trazer, João. Deixa eu ver seu nome, né? Esse nome em papel vai molhar, né? Você sabe disso, né? Então, pode deixar aí. Vamos ver, se Deus quiser. Emanuel trouxe. Essa fileirinha tá muito aqui em cima, pode chegar pro meio. Faz uma curva aí no meio, Fernandinho vai botar? Então, Miguel, vai botar? Tem nome? Cadê? Alexandre? Você que tem que botar, você tem que tirar, tá? Ninguém pode botar por você. Cadê o nome? Só vou tirar dúvida da sua, tá? E aí, galerinha? Maria Céu, boa tarde, meu amor. Lairinha, boa tarde. Boa tarde, tia. Eu já até comecei a gravar antes dos cinco minutos. Boa tarde, tia. Oi, minha lindezas, minhas lindezas. Boa tarde, Chabés, tudo bem? E aí, galerinha? Eu vou esperar só mais três minutinhos, que eu sempre começo a aula de cinco, não é isso? Pra gente começar corrigindo pelo... Pelo próprio dever de português. Vamos corrigir o dever de português agora. Todo mundo já se programando com cadernete português. Boa tarde, tia Tati. Oi, meu amor. Sim, tia, tá tudo bem? Que bom, graças a Deus. E o Edredon, tá longe ou tá perto? Ali atrás, tia, é longe. Que tentação, né? Olha, foi o quê? Foi amarelo? Ah, foi pro crossfit hoje? Olha, isso aí, meu amor, isso mesmo. Não desista. Você vai sumir lá no crossfit. É, claro. Alexandre, tá falando que também vai ir? É, pequenininho, vai sumir entre as bicicletas lá. Ô, tia, dependendo, nem por dentro ele pode. A gente não é bicicleta não, é, gente? É o quê? Não, tia, crossfit. Tem umas atividades, exercícios? As atividades. Mas, olha, meu amor, no crossfit, você tá aguentando aqueles pês, meu filho? Não, não pego pesado, não, tia. Eu pego joelhinho. Ah, então tá bom. Ah, Jesus do céu. E lá vamos nós, não. Faltou um minutinho ainda. Minutinho, tia. Fala aí, tia. Um minutinho. Tô calma, tô calma, né, Rian? Oi, tia Tati, vai ser o quê? Devei de carta no caderno ou no livro? Ah, caderno. E vocês já... Ah, muito que fosse no livro, tia. Vai dar essa moral pra gente não, tia. Hã? Vai dar essa moral pra gente não, tia? Vou, vou dar essa moral pra vocês, vai ser no caderno. Ah, queria que fosse no livro, tia. Não posso fazer isso com vocês. Tá. Que grande você tem? Nenhuma. Agendinha no chat, tá, galera? Lairinha, amor, a tia. Tá igual o Hugo, não quer vir mais pra escola. Vem uma vez na vida ou tá na morte? É, só quando tem festa. Né, Lairinha? Entrando no nosso dever de português de ontem. Vamos, a tia tá bem aqui, ó. Ela não precisa ficar grandona. Aqui que eu quero me ver. Olá, Miguel. Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Corrigindo o nosso dever de português aí. Complete as frases com mais ou mais, certo? Devemos dedicar mais tempos aos estudos. Mais com i. Mais com i. Mais com i, muito bem. Tia, você falou o mais. Não, eu vou falar com a frase o mais, mas quando eu pronuncio, não dá pra perceber se é o mais com i ou o mais com sem i. Não, é por causa que o mais sem i é mãe. Mãs. Ah, então não. Bê, tia Cris saiu agora, tracinho volta logo. Mãs volta logo. Mãs volta logo. Não é a mesma pronúncia praticamente, gente. Não. C. Gostaria de ficar mais aqui, mas tenho que ir ao médico. Mais sem i. O primeiro é o mais com i, ficar mais aqui. É, o primeiro é o mais com i e o segundo é o mais sem i. Sim, amor, eu sei o que você falou. D. Bernardo é tracinho forte e bem mais, e bem tracinho alto que o outro. Mais com i. Mais com i e mais com i de novo. Os dois são mais com i. Que i, mas com i. Os dois são mais com i. Ah, entendi, y. Mais com i e outro mais com i. Olha, você é demais. Número dois, copie as palavras abaixo para trabalhar. E aí a gente iria organizar os verbos de acordo com o tempo pedido, né? Quais são os verbos que vocês acharam do presente? Joga. Só? Joga. Por quê? Joga. Ai, está faltando um, gente. Não, mas aí a gente tira. Eu que não digitei ali. Então a gente tira, deixa só o Joga, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui nessa linha. E aí, galerinha? E no pretérito, quais são? Nadaram e jogou. Nadaram e jogou. E comprou isso, comprou. Nadaram, jogou e comprou. Ih, mas está faltando uma palavra aí. Vamos ver o que vocês botaram aí. Futuro. Jogaram e nadaram. Jogaram e nadaram. Oxi, não tinha comprará não, tia. É, eu que não botei também. E também, eu acho que não tinha nenhuma palavra que não era um verbo ali. Calma que eu vou chegar lá. Faz de conta aqui que tem uma aqui, ó. Era essa. Eu não sei por que que eu não fiz aquilo. Porque o meu arquivo do caderno é o mesmo que dentro do computador. E o meu está completo. É o mesmo. Mais uma. Estranho é como... Estranho é como... Estava aqui, está vendo? Estava aqui. Estava escondido. Estava escondida. Ah, mas agora a gente já copiou. Você tem essas palavras. Não, num cantinho qualquer, vocês vão botar a palavra bala aí, porque a gente vai ter que trabalhar com ela. E aí, ó, crie uma frase para os verbos no presente. Para o verbo, né, gente? Que é um só agora. Eu botei verbo. Não, pode deixar. Não tem problema, não. Aí vocês vão botar a frase que vocês botaram. Criaram com o verbo joga. Preste atenção. Não é verbo jogar. É verbo com joga. Tia, eu botei que era assim. Tia. Sim, meu amor. Por quê? Tia, eu botei assim. O menino joga bala. Você viu que a tia abriu a caixinha e todas as palavrinhas estavam ali? Então, para todos os efeitos, para a tia, o dever estava correto. Então, tinha que estar os verbos, porque eram dois no presente. Quando a gente chegou aqui hoje, a caixinha estava... Não sei o que aconteceu. O arquivo, ele reduziu a caixinha. Então, como vocês já fizeram de caneta, pode deixar os verbos que não tem problema. Agora, se quiser pagar, pode pagar. Eu só botei bala. Eu nem cheguei lá ainda. Não, bala. Ah, bala a gente vai trabalhar. E agora, gente, a frase eu vou ver no caderno, tá? Só lembre o seguinte, a frase tem que estar com joga, não o verbo com R no final, jogar, tá? Cada um criou a sua... Ah, e aí copia a única palavra do quadro que não é um verbo e indique sua classe gramatical. Qual é a palavra? Bala. Bala. E qual é a classe gramatical de bala? Substantivo simples? Substantivo simples, substantivo comum. Uns podem botar sustantivo comum, outros podem botar sustantivo simples. Tia, esse eu falei meio com dúvidas. Ah, você está igual rindo quando vai responder uma coisa, ele bota na pergunta. Substantivo simples? Pelo? Pelo? Substantivo próprio? É porque estava reduzida a caixinha, a palavra estava escondida ali dentro. Não sei se na hora... Tia, eu vou ter escrito e desmala com o outro. Tanto faz que é um ou outro? A tirinha, a tia também vai ver o pessoal presencial no caderno. E o pessoal remoto, a tia vai chamar um por um para mostrar durante a aula hoje, tá? Eu só fiz isso com dúvida. Eu fiz um telefone de aula, o 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 telefone de aula. Ah, tá, podia, sem problemas. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. É o que que você falou? Não entendi, o que que você fez? Cadê o diálogo? Gente, quando a gente vai fazer uma tirinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz uma tirinha, a gente sempre usa aqueles balãozinhos de diálogo, né? Quando a gente vai usar o balãozinho de diálogo, a gente primeiro tem que escrever o que a gente vai escrever, vai colocar o que a gente vai escrever e depois fazer o balãozinho. E se a gente fizer o balão primeiro, quem garante que vai dar tudo que a gente vai escrever dentro do balão? E pra não ficar uma coisa apertadinha, primeiro a gente tem que escrever pra depois fazer a forma do balão, tá? Porque se tiver tudo agarradinho, eu não vou entender e vou dar errado, tá? E aí, vocês sabem a diferença desses dois verbos tem e tem? Tem sem acento quando se escreve no plural. Sim, tem mais uma informação a respeito do tem sem acento e o que com acento? Eles sempre vão estar na... Fala, Arthur. Eles sempre vão estar na terceira pessoa. Pedro, Arthur começou a falar, peraí só um minutinho. Exatamente. Pedrão, fala aí com você agora como representante do remoto. O tem com acento vai estar na terceira pessoa do plural e o tem sem acento vai estar na terceira pessoa do singular. Exatamente, o tem sem acento a gente sabe que a gente usa em frases que concordam com o singular e vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Já o tem com acento sem complexo, ele vai concordar com a frase no plural e vai estar na terceira pessoa do plural. Muito bem, galerinha. Pode mais rápido, tá? Ou então pega o caderno e não prestar. Porque o matemático hoje é... Não, sugestão não. Peraí, gente, o que você botou, Miguel Jorge? Então não precisa. Não precisa, né, Juvão, Miguel? Pode. Tá com medo de botar aqui o caderno? Pode botar aqui. Bota aqui, garoto. Eu vou botar os primeiros para o último. Todos já botaram o caderno de português aqui? Então vamos parar de brincar. Ah, mas não tem nada para corrigir, não? Não tem nada para corrigir, não? Turminha, e vocês aí? Tudo certinho no deverzinho de casa? Corrigiram? Então já, 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 deixa o caderno de português do lado aí que eu vou querer ver a tirinha, tá? Como o meu amigo Oliver pediu, vamos para o dever de casa. Eu sou caprichado hoje, hein? Caderno de matriz. Não, tia, mas você não vai ver a tirinha. Não, 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 tia. Pedro, o que é que você falou? A tirinha. Vou ver. Como eu falei, no momento que eu estiver com a atividade na tela, eu vou ver a tirinha. Só que eu vou ver na hora que a gente fizer o livro, porque agora o que acontece? Quando eu passo o caderno para vocês, o pessoal aqui tem que ver a atividade também. Se eu ficar olhando vocês, eles não olham a atividade. Tá? Né, Laira e Hugo? Eles sabem. Então, na hora que eu estiver passando o livro, que eu vou falar assim, ah, faça uma página tal. Aí sim eu posso ficar olhando para vocês aqui. Aí eu vou pedir para ver a tirinha, tá bom? Entendeu, Pedrão? Entendi. Porque eles aqui ficam prejudicados quando eu estou na sala com vocês e não deixo a atividade na tela. Gente, olha, ele pediu um dever caprichado de matemática e eu trouxe. Não, tia, não, tia. Calma aí, tia. Não, não, não. Calma aí. Olha só, hein? Sente o drama, hein? Ó, tia, não precisa disso, tia. Eu vou chorar, tia, não. Não vou gostar, hein? O que é isso, tia? O que é isso, tia? Eu não preciso. Deixa, ela vai voltar. Tchau, tia. Gostaram, gente? Tchau, tia. Ai, meu filho. Tá bom, tia? Tchau, até amanhã. Nada disso, você não vai me abandonar hoje, não, Oliver. Vamos embora. Ah, é, desculpa. Rolou de sala hoje? Ah, viu? Vocês falam demais, vocês, hein? Já estavam tendo esse erro de sala. Falei, calma que ela vai voltar. Volta em casa. Volta em casa. Vai e não volta. Ah, tá porque você não tinha feito, né? Sem problema. Sem problema nenhum. Acho que cuidaram que as palavras têm poderes. A gente nunca deve brincar com certas coisas. Vou pra casa hoje. Mais cedo. E eu ontem peguei os livros. Eu falei assim, vou pegar os livros dos primeiros que saem. Na rota, né? Vou deixar até a Maísa pelo último, porque Maísa sempre sai comigo, né, Maísa? Maísa foi a primeira a sair. E a primeira rota foi a última a chegar. Olha, meu Deus. Como é que é? Como é que é? Ah. ですか? É, cara. Não, olha a filha, né? Não, olha a filha, né? E aí Obrigado. Obrigado. Isso daí não é dever de matemática, não é dever de português, de tanta letra esquerda que tem. Pode, machucou, meu amor. Sim, as duas primeiras linhas são parágrafos, tá vendo? Aí você vai morrer de baixo, aí não precisa começar com o beijinho. Não, porque a continuação não tem o início de parágrafo. O erro. Não entendi nada. Tem que ser na linha de baixo, porque é um parágrafo. Mesmo que a outra tenha acabado na metade, ou com bastante espaço, a parágrafo tem que ser na próxima. Tá? Tá? Obrigada. 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 Vocês têm que parar de desmatar, ó, que eu não entendi, mas tá certo, tá? Cabeçalho saindo. É, a janta. Presente. Só mamãe Miguel, gostou de você estar escrevendo com caneta já? Gostou? Até enxergo melhor a sua letra agora. É, isso aí é para todo mundo. Daqui a pouco vocês estão craques. É. Também tem o pé, que aí você pode escrever, né? E para a língua, passa. É, tem língua e para a língua. O pé, o pé, o pé, o pé. É, tem língua e para a língua. E aí, o pé, o pé. O pé, o pé. E aí, o pé. E aí, o pé, o pé. E aí, o pé. A gente botou de uma cor diferente. Se vocês tiverem a caneta vermelha, vocês podem botar. Tá? Para identificar que a continha, ela teve que acrescentar um zero para completar as casinhas decimais. O pé. Lápis. Pode, pode botar de lápis. Tá? Eu liga, vou botar no lugar, se eu toque. Não, aí não. A conta não existe essa coisa sublinhada, né? Miguel Jorge, essa resposta da bala substancial 5 sente-se a lápis, né? Que é a resposta de dever. Tá? Eu ligo, eu ligo. Eu ligo. Toma o seu caderninho. Só tem uma regrinha muito importante, que é independente de quantas casas decimais tem, a vírgula tem sempre que bater com a parcela de baixo, sempre. Ah, que bom. Vamos mesmo. Já fazia, né? Galerinha remota, tá tudo bem aí? Sim. Que voz é essa, gente? Parece que estão dormindo aí. Tia, eu tô ali na palavra adição. Ah, ok. Já vou sair do Fique Atento também. Esse sublinhado aí, alguém tá? Números decimais, dois pontos, a de Santos. Você tá aqui, tá aí? Eu aqui, eu tô no número decimal. Vamos embora que o dever é enorme hoje. Eu tô embaixo. Tchau. 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 Então, vamos lá. A gente vê aquela borracha da caneta. Língua Pereira. 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 fazer o que eu falei com a Isa, não vai demorar. Você ainda mais do que você chegou antes dela. Você já estava no início da aula. Não vou demorar. Já estava até antes dela na aula. Está bom, Oceano. Tia, ali na subtração está sendo que diminuindo. Sendo que eu diminuindo. Obrigada. Tia, nós vamos falar que são chamados de parcelas. E o resultado de soma total. Não. Gente, olha a letrinha com caneta, hein? Tia, o zero ali tem que escrever com caneta vermelha? Pode ser, pode escrever com caneta vermelha, sim. Tá, esse aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos lá. Oi. Isso. Pode, bota embaixo do subtraindo. Não tem, não tem, desculpa, bota embaixo do acréscimo, a linha de baixo, mas na direção do acréscimo, para saber que era a linha daquela frase. Traz aqui para eu te mostrar. João. Acrescentando. Ah, você está no mais ainda, né? Bota aqui. Não, bota aqui, desse mais aqui embaixo. Tá? Porque a gente sabe que vai fazer parte dessa setinha. Não, mas tem embaixo do museu. É. Ou então, se você quiser, bota aqui. Desculpa. Tá triste. Isso. Tá triste, né? Tá triste, né? Tá triste. Tá triste. Tá triste. Tá triste. Oi, você não está usando caneta ainda, não? Não. Por quê? Ah, então tá bom. Ótimo. Tchau. Obrigado. Não, estou já falando do vídeo. Ah, o zerozinho? Pode. Estou descendo mais um pouquinho, hein? Maísa, vai vendo aí. Não saiu nem da frase, Maísa. Tia, valeu, tia. Não, está bom, não. Está péssimo, né? Eu estou aí, tia. Eu estou aí, tia. Ó, Maísa e Oliver, não vou ficar esperando, não. Faz de lápis. Entendi. Tá? Vocês estão achando que vão ficar tarde toda no dever de matemática? Vocês estão muito enganados. Vou dar um prazo para acabar esse dever. Oliver, vamos correr aí um pouquinho, hein? Não vou ficar tarde toda nesse dever, não. Um minuto para sair dessa frase, hein? Essa lá que está ali em cima, para fazer qualquer edição. Porque não é possível, não cheguei nem na subentração ainda. Não. Eu não vou ficar tarde toda no dever de matemática. E aí, eu vou... Eu vou estar aqui. É isso. É isso. É isso. É isso. Né? É isso. É isso. Vamos, eu vou dar prazo para quem vai escrever. A gente vai usar o livro hoje. A gente vai usar o livro hoje. Eu estava no finalzinho, na última palavra, tia. Na última palavra. Aí, obrigada. Um segundo, Oliver. Eu já estou saindo do subtração. Pode ir, tia. Pode ir fazendo aquele negocinho da conta. Muito bem, Miguel. Tia, pode subir só mais um pouquinho. Ah, não, está certo. Está certo. Pedro, você também? Entrou? Não, pode ir. Você foi o segundo a entrar na sala hoje. Não, não vai demorar, não, gente. Não vai demorar mesmo. Tia, vem cá, meu amor. Gostei do cartilhinho, tá? Mas, se sou do, tem concentro. Sem acento. Tem concentro, você não usa o lugar nenhum. Esse tem aqui. Como você dá uma pessoa só, tem que ser tem sem acento. Sem lugar. Ah, nada aqui, tudo por alto. Entendeu? Já faltou esse, tá? Pode sentar lá, que a tia já... Tá bom? Oi. Lá na publicação, a gente... É, o... Já tem essa? Tem. Tô esperando você abaixar. A pontinha acabou? Acabou a pontinha? Acabou a pontinha? Ah, tá na subterração. Meu amigo Oliver, onde você tá? Tia, eu tô na subterração. Pedro? Para subterrairmos... Ah, beleza. Beleza? Tia. Oi. Eu passei já no subterração. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Quietinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ainda não. 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 Obrigado. 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 Saúde. Quem espirrou? Ah, é? Espirro, não posso. É, é. Espirro, não posso. Amém. Olha, tia, vocês fazem o dever em casa, a tia chega aqui, coloca com vocês as respostas corretas no quadro, e mesmo assim vocês deixam as respostas erradas no caderno. Tia, a pessoa vai na minha tela errada, eu vou te falar assim. Tia, a pessoa vai na minha tela errada, eu vou te falar assim, atrás aqui pra te explicar. Pronto. Tia, tia, você vai... E aí, que tem a setinha. Tá na na na, tá na na. Ok. Calça jeans. É um em cada linha, né? Pode, pode botar no canto. Tá na 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 Posso sair da pontinha? Pode. Essa pontinha aqui? Não, tia, calma aí, rapidinho. Eu tô num, tia. Tá, olha que tá longe. Resto ou diferença? Ok, Maísa. Aham, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tia Tati, pode descer parte de atividades. Tá, a Tia só está esperando uma coleguinha aqui, tá? Tá, a Tia. Falei que pode fazer, como pode não fazer? Tá, a Tia. Tá, a Tia. Saiu da pontinha? Tia. Tia. Não é possível, Alexandre. Tia. 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 Então, não é isso? Gostei de ver fazendo o mesmo de casa, hein? Muito bem. Gostei de ver o mesmo de casa. Ainda não. Eu ouvi você falando Pedro. João Pedro. Ah, João Pedro. Fazer a chamada, tá? Alexandre. Arthur. Emanuel. Fernanda. Giovanni. Presente. Hugo. 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 Hugo, tá aí agora. Hugo. Deve ter ido no barro. Ah, tá. João Pedro tá aqui. Luiz. Maria Céu. Maria. Maria. Maria Cel. Maísa. Miguel de Freitas Miguel Jorge Miguel Pereira Miguel Vieira Presente Oliver Presente Pedro Estou aqui Rian Laira Lairinha Está aqui, tia Estava tossindo Eu botei presença Pode, aproveita Pode entregar Muito obrigada, viu? Posso tirar esse quadradinho? Sim Pode tirar esse quadradinho? Oliver, posso tirar do quadradinho? Pode, tia Bota na letra Não estou na letra Eu vou perguntar Eu falei, vou perguntar todos os dias, esqueço Pode botar na letra Mas eu não estou vendo o caderno dele Não estou corrigindo Pronto Agora deu para ficar Agora deve acabar Né, Luiz? Tchau, Miguel Algumas opções de compra que ele pode ter Qual a letra que você tem? O que está escrito na letra Ele tem 50 reais na loja Então você vai ver lá o que ele pode ter com 50 reais Todas não vai passar de 50 Não, eu tenho 50 O que eu posso comprar lá? Eu tenho 50 Não, mas o que você puder comprar com 50 Tia, tia Tia, tia A tia, a 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 tia Eu não Tia, a tia Tia, a tia A tia A tia Com frango Sim Sim Com frango Com frango Obrigado. 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 Vocês erraram uma palavrinha com o liquid paper. De caneta. Aí passou o liquid paper. Vocês não vão dar esse espaço que botar liquid paper pra continuar a palavra depois da... Tem que passar por cima. Continuar, completar a palavrinha. Tá? Não pode deixar esse espaço pra vocês errarem em branco, não. Meu amor, não pode. Erro total de português. Não tem jeito. Ou é assim ou é lápis. Mas vocês têm que treinar a caneta. Senão não adianta. E a palavra não fica completa. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Uma peça é uma quantidade. Quantas peças estão falando no quadradinho? Quantos itens? Se João quisesse comprar uma peça de cada, quanto ele gastaria? Tia, embaixo da letra S tem uma letra E entre parênteses. Está certo. Espera aí, Pedro, que eu vou te responder. Ah, não, deixa quieto. Espera aí, Pedro. Não, e nem essa é a resposta. Eu não entendo o aluno que muda tudo o que a professora escreve. Impressionante. Se eu não botei, gente, vocês sempre querem fazer o que vocês querem. Não é o que a professora quer. Isso que eu não entendo. Pedro, entendeu, Pedro? Sim. Eu já entendi, já. Ótimo. 150,60. Eu já entendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Podem já pegar o livrinho. Tia, estou só terminando o número 2. Ok. Sim. 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 Tiana dirigiu 150,60. Sim. Sim. E aí, galerinha, como é que está esse dever aí? Vamos que vamos. Eu estou na letra E indo para a letra E. Vai dar duas e meia. Tia, eu estou ali no número dois. Ok, duas e vinte. Duas e quarenta, acabou o dever de casa. Se João quisesse comprar uma peça de cada, quanto ele gastaria? Pode pegar o livro. Tia, só para voltar na letra C, só para me ver alguma coisa. Agora vai esperar. Tá, não. Só para me ver a palavra. Não, vai ter que esperar um pouquinho, Hugo. Eu deleto várias coisas para colocar nessas duas partes aí. Tchau. Tchau. É, eu deixei o que eu falei. Miguel tá lá. Quem é que pediu pra ele? Ele vai esperar o Miguel voltar. Tá bom. Maísa, vai ficar vigiando agora que o pessoal fala na sala, vai ficar tudo bem? Vou esperar não. Tá bem o dever, tia. Caiu sozinho. E avisa, tia Fátima, que você mais uma vez. Então, ele não pode ficar com água da na sala. Tá sentando com o dele? Vamos lá, gente. Acabando o dever de casa. Faltam exatamente 10 minutos. Eu tô no G. Não. Se quem não acabar, pega depois no zap. Eu não vou ficar mais de uma hora copiando o dever de matemática, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei tudo já, mas tem um pouco, tia. Eu te falei ainda. Ah, meu amor. É porque você tava falando com o João. Ah, você pode pegar seu livrinho já, tá? Tá. Acabei de atacar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminou. 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 Luís, cê tá onde? Por favor, real também. Tchau. 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 Sim, tira, te falei Que isso, gente Eu já terminei Já, meu amor Giovanni Já também Ó, as galerinhas pegando O livro de matemática Pode fazer Quem pediu pra voltar lá em cima Um pouquinho pra ver uma coisa Eu queria ver a letra C Letra C, olha aí Já viu? Já vi, já Valeu Tô abrindo o livro, tá, gente? Vamos lá, galerinha Página 107 Tchau 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 Aí, galerinha Chegou aí pra vocês Nós vamos falar hoje Sobre os números decimais Mas na adição Na siletração Mas antes disso Vamos colocar a data de hoje Tá bom? Tem aula 10 de agosto de 2028 Acorda 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 Tem gente com sono aqui Alexandre Vigia aí pra quem vai dormir, tá? Lindo Nossa Hoje ele tá caidinho Vamos lá, galerinha Eu vou abrir meu jambord aqui Porque eu também vou falar um pouquinho No jambord Sobre números decimais De acordo com o nosso livro aí Ele mostra pra gente Uma continha decimal, né? Ou seja Uma continha Onde tem números Vamos falar assim Números antes de vírgula E números depois de vírgula São esses números que a gente chama de números decimais 107 E aí A gente Como a gente já vem falando A gente acha em vários lugares Esses números decimais, né? No nosso dia a dia E aí tem os exemplos aí De algumas peças Acessórios De uma loja Onde O valor Apresenta números decimais Não é isso, gente? Então A gente até já leu Essa página Na outra aula, né? E aí Olha só Como é feito A continha Quando a gente tem números decimais Ou seja Quando a gente tem vírgula Tá? Tá? Tá queimando Milena vai comprar uma bolsa E um par de tênis Nessa loja E aí A gente pode observar Quando há o cálculo Olha como fica a pontinha Nós temos que saber que Toda vez que a gente tiver a pontinha A vírgula tem que estar Uma embaixo da outra E aí Eu vou sair um pouquinho do livro E vou entrar no meu Jambord Para mostrar para vocês uma coisa Entrou aí o Jambord? Eu tenho uma conta De R$165,80 Que eu vou ter que somar Vou dar um exemplo de adição Tá? 13 Será que eu já posso fazer isso? Deixa eu ver como é que tá Ah, já posso Já posso 13 Vírgula 6 Tia, como que eu vou somar Essa conta? Porque eu não tenho uma parcela maior E menor do que a outra, né? Dá licença Que eu estou ensinando Para quem não sabe Tá? Eu vou pegar minha primeira parcela R$165,80 Não posso deixar de montar ela Com a vírgula Eu tenho que montar com a vírgula Porque ela me apresenta a vírgula Tá, galerinha remota? Tá prestando atenção? Sim Tia, e a outra parcela Que tem só três números Antes da vírgula E o outro só três Seis Eu vou montar ela De acordo com a vírgula dela A vírgula dela não tá aqui? Eu vou botar ela aqui Quantos números tem Antes da vírgula? Dois Qual é o número que tem Antes da vírgula? Treze Vou botar o treze Treze E vou botar o meu um aqui Esse aqui vai ficar vazio Não é isso? É tipo um zero Isso, aí eu vou falar do zero já já E aí, depois da vírgula Tem que número? Então eu vou botar aqui De acordo com a vírgula Um embaixo do outro Como sempre foi Fechei minha conta Entenderam a montagem dela até agora? Só que vai ter uns espaços vazios Não é isso? E aí eu posso colocar um zero Para acrescentar a minha continha Tá? Para não ficar vazio Certo? E aí eu vou fazer a resposta Galerinha, na resposta Que eu quero que vocês prestem atenção Vou fazer a continha E vocês vão observar um detalhe Zero mais zero 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 Oito mais seis Quatorze 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 No momento que eu estou fazendo a adição No momento que eu estou fazendo uma adição Ou uma subtração com vírgula Na hora que eu estou fazendo os cálculos Não me interessa se tem vírgula ou não Eu vou fazer como se fosse uma conta normal E vou esquecer a vírgula por enquanto Tá? Então aqui Mesmo tendo vírgula aqui Eu vou ignorá-la Vou fazer a soma Vou botar o meu um aqui em cima Cinco mais três Oito Oito mais um Nove 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 Seis Mais um Sete 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 Quero Um No momento que eu acabei a minha continha Que eu vou me preocupar com a vírgula Na hora que eu estou fazendo a continha Eu não me preocupo Me preocupo sim No momento de montar Que eu sei que tem que estar uma vírgula embaixo da outra No meu resultado também tem que estar a vírgula junto com as outras vírgulas Se a vírgula está aqui O meu resultado da vírgula também vai estar aqui Entenderam? O uso da vírgula É uma continha normal Porém tem vírgula Mas as vírgulas tem que estar juntas Olha, minha parcela aqui É diferente dessa Mas eu montei de acordo com a vírgula Você monta de acordo com a vírgula E acrescenta os espaços vazios com o zero Tá? Entenderam até aí? Na conta Sim Real? Então toda vez que tiver um espaço vazio na conta Tem que acrescentar o zero? É o que, Pedro? Então toda vez que tiver um espaço vazio na conta Tem que acrescentar o zero Sim Você pode acrescentar o zero, sim Tá? E se preocupar com a vírgula No primeiro momento da montagem da continha E no segundo momento você se preocupar com a vírgula Só no final da resposta Porque no momento que você está fazendo os cálculos Você não precisa se preocupar com a vírgula Precisa se preocupar só com a continha Ok? Ok Vamos voltar para o nosso livro E aí a gente tem uma continha aí mostrando na nossa Na nossa Nosso livro As parcelas Com as vírgulas Todas uma embaixo da outra Até a tela do resultado E aí note que Ao adicionarmos três décimos A oito décimos Obtemos onze décimos Aí onze vai um Então mantemos um décimo na casa dos décimos E trocamos dez décimos por uma unidade E aí a gente fazendo a pontinha E aí a gente fazendo a pontinha Resumindo aí tudo que o livro falou Deu quatrocentos e sete reais e dez centavos Na página Seguinte A gente já faz o mesmo tipo de pontinha Mas sendo que com subtração Né? Vamos fazer o mesmo processo de uma pontinha de subtração Mas ficando atentos A vírgula Tá? Cento e oito Porque a vírgula é que vai dizer A direção correta do resultado Tá? E aí vocês podem observar Que foi acrescido Acrescido aí zero Até no resultado Vocês podem ver que teve zero Né? Quatro Apesar que quatro menos quatro é zero Então tem que entrar o zero ali mesmo Né? E aí gente Olha só o que o nosso amiguinho está falando aí Ao efetuarmos uma adição Ou uma subtração com números decimais Escrevemos a vírgula embaixo de vírgula Antes de adicionar ou subtrair Então foi aquilo que eu falei Toda vez que nós montarmos uma pontinha de números decimais Adição e ou subtração Nós temos que se preocupar E montar e observar a vírgula Porque ela tem que estar De cada parcela apresentada Uma vírgula embaixo de outra vírgula Uma embaixo da outra Não pode estar a vírgula embaixo de um número Ou a parcela de baixo número Ou a vírgula em cima da outra parcela Não Todas as vírgulas têm que estar na mesma direção Tá? E aí na hora de efetuar a pontinha De calcular Não se preocupe com aquela vírgula O resultado Aí acabou de fazer o resultado da pontinha Bota a vírgula Mas tem que estar sempre uma embaixo da outra Ok? E aí gente, olha só A gente tem aí Que a gente teve na primeira página Quatro produtos Não foi? Um tênis Uma bolsa Um cinto E uma bota E aí ele tá me perguntando aqui Sem efetuar cálculos Por nossa estimativa Nossa cabeça Será que a Milena pode comprar Quaisquer três dos quatro produtos Quatro produtos lá Três só Quaisquer três dos quatro produtos Passou de quinhentos? Não Não Porque a soma dos produtos Ultrapassa quinhentos Ela não conseguiria comprar Gente Porque a soma dos produtos Ultrapassa quinhentos reais Sempre vai ultrapassar quinhentos reais Então ela não ia conseguir Né? Não vale nada disso Nem escutei a sua resposta Alguma dúvida Nesse começo aí Da gente trabalhar com pontinhas De edição e similitação A partir do momento da montagem Da pontinha Dos cálculos Do uso da vírgula Alguma dúvida? Não Forminha remota Não Não Então a gente pode fazer A página 109 Eu tinha que responder A página 109 Ah, é O que a gente falou A gente pode escrever aqui, né? Então podem fazer 108, 109 aí, galerinha Não precisa efetuar nada No caderno Que a gente já fez aí Oralmente Conversando Os colegas, né? É Obrigada. Não, mas você está vendo isso? Ah, já está na 109 já? Deixa eu mostrar para todo mundo. Espera aí. 108 foi o que a gente acabou de falar. Você até acertou, você até falou, eu acertei. Volte à situação apresentada na página 107. Vai voltar lá na loja. E calculo quanto uma pessoa pagaria se comprasse nessa mesma loja, que está apresentando a página 107. O par de botas eu sinto. Vocês vão pegar os valores dos produtos e vão fazer a continha. Não entendi, João. É, bota. Não tem um cano longo? Miguel, fazendo dever, Miguel Vieira. Eu tenho certeza que você não espera as minhas respostas, não é, Miguel? Não é, mas não é mentira. Aí você vai dar 20% com o seu oito. Oi? Está visto. Quanto sempre? Eu sempre estou dando visto? Sim, tia, vai. Não, não. Nem precisa estar com o seu oito. Ah, vamos tentar sempre fazer assim, né? Porque... Não é rápido. Tomara, né? Porque aí a tia não fica depois com aquele acúmulo de coisas para corrigir, né? Você viu que semana passada chegou a sexta-feira, nós só abramos todas as páginas que a gente deu até a semana corrigida. Para quê? Eu não estou acreditando. Além dos tambores, tem um livro. E quando eu perguntei se todo mundo entendeu, você falou que eu tinha entendido. Não entendi. Ah, eu entendi, mas estou com dúvida. É legal, eu não vou ter a voz que eu subia. Bom, galerinha, agora, enquanto a gente está fazendo o DV, eu vou querer que o pessoal remoto me mostre o DVzinho da tirinha. Quem vai ser o primeiro? Eu. Você vai ligar a câmera, Pedro? Vou. Pedrão, tão bom te ver, Pedrão. Vou te mostrar aqui, tia. O desenho não ficou bom, não. Eu não sei se eu vou conseguir ver, porque tem um sol aí atrás de você, na claridade, né? E fala as frases que você usou. Primeiro, esse bonequinho fala aqui, que ele tem uma bola. Ele tem uma bola. Como é que você botou esse tem, ele tem uma bola? O tem sem o acento. Show. Tem um acento. E o outro? E aqui eu botei eles, esse bonequinho falou eles, tem uma bola. Perfeito. Só tem um errinho nessas frases aí. Quando a gente inicia a frase, a gente inicia com que letra? Letra maiúscula. Isso. Ah, nas duas você coloca ponto final. Perfeito, tá certo. Tá. Tá, espero um pouquinho. Quem é o próximo remoto? Eu? Vocês vão querer que eu chame ou vocês vão apresentar para mim? Vamos lá, Miguelzinho. Desenho também não ficou bom, esqueci de pintar. Não, desenho a tia nem vai ver direito, porque nem eu sei desenhar. A primeira eu botei. Amigo, você tem medo de quê? Mas eu queria ver essa frase, como você escreveu. Porque a frase está muito clara. Amigo, vírgula, você tem medo de alguém. Isso aí é uma pergunta, não é? Com que sinal você botou sua frasinha no final? Com que ponto você colocou sua frase, já que ela é uma pergunta? Ué, o gato comeu a língua? A gente tem pontuação, ponto final, exclamação, interrogação. Quando a gente faz uma pergunta, a gente usa qual ponto? Ah, eu vou puxar duas orelhas hoje. Deixa ele. Você sabe também, Miguelzinho, que o início da frase tem que ser com letra maiúscula, sabe? Sim, eu botei. Depois de amigo, você bota uma vírgula, que a gente em breve vai estudar essa situação aí, que a gente chama de apóstolo. Mas a gente gostaria muito de saber qual ponto você botou no final dessa frase. Botou exclamação, interrogação, ponto final? Exclamação. 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 Quando a gente faz perguntas, a gente usa qual ponto? Interrogação, seu Miguel. E, Miguelzinho, esse tem aí... Repete a frase para a tia. Amigo, você... Tem medo de quê? Tá. Se tem aí, você botou com ou sem acento? Botei com acento. Mas por que você botou com acento? Essa frase tá no plural ou tá no singular? Ih, Miguel, cadê você, Miguel? Fugiu, tia. Fugiu, tia? Fugiu. Vamos lá, Oliver. Você não me fecha essa câmera não, hein, Oliver? Nem sai da sua câmera. Não fechei eu não, tia. Tenho medo não. Só não sei se tá certo. Mas eu tô aqui pra isso, pra ensinar vocês. Tá. Eu fiz um negócio bem estranho, mas tá. Eu coloquei a câmera... Você fez mó desenho, Zon, né? Não, eu não fiz desenho, Zon. Eu fiz uma galinha perguntando para o pato. Tem milho? Aí o pato respondeu, não. Aí a galinha foi lá e perguntou para o galo. Tem milho? O galo respondeu, a gente tem. Aí o assento que a galinha... Agora eu vou te fazer a perguntinha. Esses tem que você usou aí com assento ou sem assento? O tem que a galinha falou foi sem assento e o tem que o galo falou foi com assento. Tem nada, meu amor. Sabe por quê? Porque você usou a gente tem. Você usa... Tá no singular. Ah, tá. Então é sem assento? Sem assento. Nenhuma frase que você fez, ela utiliza o assento. Porque todas elas estão no singular. Ah, tá. A frase tem que tá no plural, com tem, está, com assento e complexo. Entendi. Ok, ó, Oliveira. Ok, vou ajeitar aqui, calma aí. Meu amigo, o Miguel voltou. Miguelzinho, essa frase que você botou aí é sem assento, porque ela tá no singular. Tá? E a outra frase, Miguel? Miguel, você tá igual a Maria Laura quando eu chamo... Era eu, vamos lá, Lucia. Vamos lá. É, por isso que eu tô falando. Vem cá, quem é a próxima? A Lairinha? Miguel, quando chamou o nome dele, ele depazareceu. Lairinha. Não. Não. Maria Laura sumiu também. Maria Cel, pode falar. Meu Thanos. Maria Cel também sumiu. Ah, aqui, né, dona Laira? Você não pode falar não, é? Tá pronto. É só ela escrever as falas dos personagens. Não precisa mostrar o desenho, não. É só falar as falas dos personagens, Laira. Isso, é só botar as frases. Giovanni. Puxa. Catinho. Giovanni. Giovanni. Olha, Oliver, tem um fidget toy. Oi, tia. Ah, até que eu tô vendo o seu teto, não tô vendo você. Pra mim, você não tava aí, Hugo. Eu já conheço o teto dele de ponta a ponta. Ah, você tem o convívio bipolar. Meu amigo, você fez esse dever, essa tirinha? Sim. E aí, qual frase que o senhor colocou? Miguel, só me enrolou. Aí, Miguel. Consertei. Consertou? Peraí que a gente volta, então. É, Miguel, meu protetor me enrolou hoje, hein? Oi, tia. É, que olha como que seus protetores são, hein? É. Que enrolando, hein? Que enrolando. E depois fala que eu tô protetor. Vai, Hugo, fala suas frases. A primeira, contém sem acento. Ele tem uma bola nova pra jogar futebol. Ok. A segunda, com acento. Hoje tem muita cafifa no alto. Não. Perdão. Tem muitas cafifas no alto. Hoje tem muitas cafifas. Cafifas tem. É, cafifas. Tem muitas cafifas no alto. Ok. É, meu amigo Miguel. Amigo? É, o único online, Miguel, que eu conheço é você. Botei aqui, ó. Não, agora online só ele. Eu botei aqui. Vocês têm dinheiro pra pagar os sorvetes? Repete, Miguel. Que aqui o pessoal adora atrapalhar. Vocês têm dinheiro pra pagar os sorvetes? Eu não tenho dinheiro. Você tem, Miguel? Tem, eu tenho dinheiro. Esse tem, é com acento ou sem acento? Eu botei com acento. Ah, tá, tá. E aí, é. Fala, Miguel. Botei com acento. Ótimo. E a outra frase? Sem acento. Mas qual é a frase que você usou? Sem acento. Qual é a frase, Miguel? Você tá me enrolando hoje, Miguel. Amigo, você tem medo de quê? Ah, muito bem. Miguelzinho, arrasou, hein? Arrasou. E com que pontuação no final? Entendi. Todo mundo pode com a pontuação. Gente, olha só. Deixa eu te... Olha o olho estourando com o jet toy. Tô, tô, tô. Vamos lá, galerinha, corrigindo nosso livro de matemática agora. Escutou, Miguel, Jorge? Então, vamos lá. Eu vou pro meu jambord, tá, gente? E aí, a gente continua ir corrigindo o nosso livro, página 109. Mas vamos para o nosso jambord. Tirei o livro. Eu tive que botar o jambord. Cada um com o seu livro. Não, não vou botar pro livro. Vamos lá, galerinha. Eu tô aqui na página. Ó, arrasando, hein? Os dois. Mouse e mouse pede meu. O meu sim. Eu, hein? Vamos lá, galerinha. Página 109, número 1. Letra A. Todos os cálculos e respostas a gente vai fazer aqui no jambord. Mas vocês, cada um com os seus livrinhos aí, acompanhem. Ok? Fechado? Conte a situação apresentada na página 107. Calcule quanto uma pessoa pagaria se comprasse na mesma loja. Ah, o par de botas e o cinto. Nós vamos pegar os valores dos dois. Quanto é o par de botas? 320,90 reais. Então, eu vou botar meus 320 reais. Quanto? É 90 centavos. Isso. Não precisa nem falar, Virgo. Se a gente já falou 90 centavos, a gente já sabe que é depois da Virgo, né? Uhum. Vou fazer uma coisinha aqui. Vou botar mais aqui. E quanto é o cinto? 52,40 reais e 40 centavos. Então, também tem vírgula. Então, já vou botar a vírgula aqui. Vou botar os centavos, que é 40 centavos e 52. Não é isso? Começa por aqui. Dois. Um embaixo do outro. Eu vou desligar esse microfone. Hugo, o Miguel tem que dar o microfone ligado. É o Hugo também. Eu sei. Eu falei. E aí, olha só como é que ficou a minha pontinha, tá? Zero mais zero. 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 Quatro? A? Aonde? Esse aqui é o A. Aqui, né? Tá estranho, né? Vamos lá. Nove mais quatro. Treze. 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 E aí, vai quanto lá pra cima? Um. Zero mais dois. Dois. Dois mais um. Dois. Três. Dois mais cinco. Sete. 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 E aqui, gente, se eu quiser, na minha pontinha, eu posso botar o zero aqui embaixo. Não é isso? Eu fiz isso. Ó. Três mais zero. Três. O D. Devejo que está informado. Pra gente colocar. E aí, olha só. Eu tenho zero aqui. Tenho zero aqui. O zero da minha resposta também vai ficar um embaixo do outro. Vocês estão vendo? E qual será a resposta da minha continha aqui? A pessoa... Olha a pergunta. Quanto uma pessoa pagaria se comprasse na mesma loja? A pessoa pagaria ao todo R$ 373,00. Uma pessoa pagaria... Olha o R$ Cifrão, porque a gente está trabalhando valores, tá? R$ 373,30. R$ 373,00. Pronto. Tudo bem por aí, turminha remota? Sim. Sim. Então, vamos lá. Letra B. O par de botas e a bolsa. Quanto é o par de botas? R$ 241,50. R$ 240,90. R$ 320,90. R$ 90,90. E a bolsa? R$ 241,30. R$ 0,90. R$ 30,90. R$ 30,90. R$ 30,90. E aí, R$ 30,90. R$ 30,90. Vamos lá. Zero mais zero. Zero. Essa pontinha não precisa acrescentar zero em lugar nenhum, né, gente? Nove mais três. Dois. Dois. Um. Zero mais um. Um mais um. Um. Dois. Quatro. Seis. E três mais dois. Quatro. E aí? Cinco. No momento que eu acabei de fazer a soma, eu vou ver as vírgulas agora, ó. Uma vírgula está aqui, outra vírgula está aqui. Então, o meu resultado tem que também estar embaixo uma da outra, ok? Qual é a resposta? Uma pessoa pagará ao total... Quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos. E... Pagará não, pagaria, tá? Uma pessoa pagaria quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos. Muito bem. A pessoa pagaria quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos. Opa, foi mal. Posso pular? Sim. Pode. Foi mal, tia. Todo mundo conferiu? Sim. Sim. Vamos para a nossa letra C. É que vocês são muito críticos. Vamos lá. A bolsa e o cinto, quanto está a bolsa? Duzentos e quarenta e vinte reais e vinte centavos. E trinta centavos. Mais cinquenta e dois reais e vinte centavos. Quanto está o cinto? Cinquenta e dois reais e quarenta e vinte centavos. A gente não pode esquecer do sinal da pontinha, tá? Toda vez que tiver esse vazio aqui, a gente vai acrescentar o zero, ok? Ó, tá vazio aqui, vamos acrescentar o zero. Tem, o dever está pedindo, está acrescentando, tá? Não é o que a gente quer, não. Zero mais zero. Zero. Três mais quatro. Sete. Sete. Um mais dois. Três. Três. Quatro mais cinco. Nove. 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 Dois mais zero. Dois. Dois. Olha a minha vírgula aqui, na mesma direção, eu boto... Qual é o resultado? A pessoa pagaria o todo... Uma pessoa pagaria 293 reais e setenta centavos. Ok. Uma pessoa pagaria... Galerinha, R cifrão tem que estar nesses valores. Três reais e setenta centavos. Não tem como não ter. É, o número dois a gente vai fazer, vou voltar para o livro, tá? Todo mundo corrigiu a letra C? Três. 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 Vamos lá, vamos saindo aí. Voltando para o nosso livrinho. Pouco. Vocês estão vendo esse número dois aí? Três. Três. Olha aí, galerinha, todo o dever que está sendo pedido nesse conteúdo aí, eles estão pedindo para acrescentar o zero. Então, nós vamos acrescentar o zero. Escutaram? Porque se não acrescentar na atividade, a gente vai botar a caneta. Chutou? Então, desde o início do texto até as atividades, eles estão pedindo para completar com o zero. Isso. Então, todo... Tem que botar. Ótimo, tem que botar. Está vendo aqui toda a observação de atividade, eles estão pedindo para completar com o zero. Antes de efetuar uma adição ou uma subtração com números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais, completando com o zero. Olha aí, viu? Então, se não botar em zero, vai estar errado, hein? Observe o cálculo 13,5 mais 11,78, efetua. Galerinha, lembra como a gente lê essa numeração aí, sem ser valor? Como é que a gente lê o 13,5? 13,10. Não, 13 inteiros e... Ah, é. 13 inteiros e 5 décimos. 5 décimos mais... Quanto ali? 11 inteiros e 7,8 centésimos. Mas ele só está acrescentando para o espaço para ficar vazio. Não existe. Tá? Tá? Se pedir por extenso, não vai ter o zero. Porque o zero só se coloca quando você vai montar a conta. Você, para ler o número decimal, você não vai precisar montar uma conta. Você vai ver o número ali e vai ler. Entendeu? Ok? E aí, quanto é que fica 0 mais 8? 0 mais 8. 8. Vou botar aqui. 5 mais 7. 2. 2. Chega aqui e vai ficar lá para cima. 1. 1. Até aqui, ele, né? 3 mais 1. 4. 4. 4 mais 1. 5. E 1 mais 1. 2. 2. Muito bem. 25 inteiros e 28 centésimos. 25 inteiros e 28 centésimos. 25 inteiros e 28 centésimos. Muito bem. E aí, claro, que vocês estão craques, podem fazer 110. Que bom escutar isso. Vocês estão craques, aprenderam. Vocês são muito inteligentes. Isso aí é fato. Claro. Mesma continha, normal. Só que tem um detalhe. Olha que importante saber. O 0 aí é fictício. É só para não... É só para ocupar o espaço vazio. Apesar que vocês não vão trabalhar assim agora, não. Vamos lá. Não, está certo. Não, o 0 faz parte da numeração. Então, tem que fazer a continha com o 0. Pode. Estava pensando na lição. É, mas... É, mas aí a coisa que não vai ter que botar no 0, não é? Então, assim... Na hora de montar a conta, vai ter que botar no 0. Ok? Sim. Quando estiver trabalhando com decimal. Tem que você cuidar de botar no 0, é só... Se você quiser também botar no... Como a gente aprendeu, também não tem problema, não. Se você quiser... Página 110, galerinha. Oi, tia. Página 110 para fazer agora. Estou fazendo. Traz a sua página 109 aqui para a tia. Fez 108 Fez? Ela então não poderá comprar Vamos lá, não poderá comprar Aqui, gente, na página 108 A tia não botou a resposta Para vocês conferirem, mas aqui É não Ela não vai conseguir comprar Não, tem que justificar Eu não gosto de sim, não gosto de não Toda vez que você bota sim, você tem que dizer porquê Toda vez que você bota não, tem que dizer porquê Eu não sei o que 188 Arthur, já fez? 188 Senta lá no cantinho Se eu tivesse calor, não estaria ligada? Rian, vem cá, meu bem É, porque tá calor mesmo Rian, meu bem Não, mas isso eu não quero saber Até parece Tá sentindo frisinha Não, tem que justificar Sempre Tá sentindo frisinha Tá sentindo de maneira que merece comunidade Tá sentindo frisinha 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 Tá, meu amor Mais, vai ser livrinha aqui pra tia ver Página 108, 109 Pode E aí, galerinha de casa Tá tudo certo? Alguma dúvida? Não Não Não, Miguel Acho que eu vou começar a ver as suas coisas Caderno Pode fazer outra página? Não, senhor Eu pedi pra botar Porque ela falou Quando é falou, tem que botar E você não está fazendo o que a tia Fernandinha Fernandinha E aí, Hugo Quaresma Tudo beleza? Esse ovo Miguelzinho Miguelzinho Tá fazendo o dever, Miguel? Galerinha Nosso recreio Daqui a pouco a gente volta Tá bom? Aqui Beijinhos Tchau 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 Obrigado.